Outro dia eu vi um baixinho, um tal de Marim, ele é daqui? Eu não sabia de onde ele era, mas eu sei que ele é, ele é um dos preferidos do Bozo. E ele estava numa televisão pública, aquela TV Brasil, e ele estava falando de quantas águas, porque nós levamos água para o Rio Grande do Norte, nós levamos água para Paraíba, nós levamos água para Pernambuco, nós levamos para o Ceará. Eu falei, desgraçado, não quer nem pagar pelo prajo que está fazendo, porque todo mundo sabe que quem construiu 88% do canal foi exatamente o governo do PT.